E aí galera, beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui e hoje domingão da massa Vamos assistir alguma coisa relacionada ao GTA V e aqueles videozinhos bem legais que tem coisas impressionantes e coisas bem engraçadas Espero que a gente rir muito desse vídeo e já vai deixando seu like e você que curte esses reacts aqui no canal Bom, vamos assistir galera, vamos dar o play aqui, lembrando que o vídeo e o canal tá na descrição Só você gostou do vídeo, vai lá, se inscreve no canal dele, assiste os outros vídeos ou espera pra gente assistir junto aqui no próximo domingo e na semana aí do Natal Talvez depois do Natal que a gente vai viajar, então bora lá, bora Grand Theft Auto, falhas e ganhos, ganhos, ganhos Olha o IPC malucão ali ó Não, não é IPC não Quem é? Nossa, mano, na rodovia, é normal isso aí Vamos lá Normalzinho aquele, normalzinho Tá no GTA Online? Não, 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 tá no off, tá no off Eu achei que o cara tava no online A polícia tá em cima dele, véi Opa Nossa Meu Deus, cara Azarado, hein Azarado Ó, esse aí é no online, hein Esse aí no online, hein Vamos ver o que vai acontecer Que isso? Caraca, como é que esse cara apareceu aí? Que isso? What the fuck? Caraca, o cara virou um zumbi, mano Olha só Caraca, moleque Olha isso Que coisa bizarra Mano, sessão pública é um inferno, véi Não tem jeito Olha lá Nossa, mano Caraca, véi Parece que o cara engoliu a bala, véi Uh Vamos lá GTAzinho online Show Ah, quem disse que não tem GTA Online no canal? Olha lá Ficou brava Ficou brava Bola sua cabeça Vamos ver Babá Barabá O cara tá no Nas reiches, hein Tá nas reiches Nossa Ele pulou com o paraquedas O cara pisou em cima das costas dele E cortou o paraquedas Morreu os dois, viado Nossa Isso sempre acontece Quando você tá com os amigos Fazendo as missões, né Beleza O cara caiu Nossa, olha o trânsito Nossa, a roda ficou em cima do cara, véi Isso aí já tava condenado, já Tá com a bomba Barulho é esse Isso aí é alguma missão, né Alguma missão, não é O cara tá com a bomba, véi Ele não conseguiu sair Olha lá, vai detonar Ele não consegue sair, véi Caraca, moleque Foi burrinho, hein Burrinho E aí, vai acontecer o quê? Nossa, já aconteceu isso comigo, cara Quando eu jogar o GTA Online Já aconteceu isso comigo Nossa O que é isso, cara? Nossa, mano O NPC é burrão, véi Burrão Mano, peraí 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 Não, peraí 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 Deixa eu entender Ó Beleza Ele foi atropelado, certo? Ele vai ser atropelado Tem duas pessoas no carro Duas pessoas no carro Vai Aí, atropelou Tem duas pessoas Esse GTA, véi Ó Olha lá What? O que que era? Era um Uber, tá ligado? É um Uber Tipo assim O O Esse cara aqui É o defensor dos direitos humanos E esse aqui é o Uber Aí, tava no Uber, certo? Aí, atropelou uma pessoa na rua Aí, ele ficou bravo Porque foi atropelou E foi lá, bateu no Uber Que isso, cara? Que maluquice é essa? Olha lá Tug Life, Tug Life Olha lá, olha lá Mano, só nesse GTA mesmo Na moral, véi Só no GTA mesmo Pra ter essas coisas, véi Olha lá O outro do lado também, ó Tipo, ele tava com o cara no carro, mano Não tava a entender, véi Vamos lá Ué, 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 ué Tá bem... Ih, mano Ataque pilético Ataque pilético Caraca O cara é bugado O cara é bugado Olha lá, olha lá What the fuck O cara é bugado, mano Ó, acho que é uma missão das raíces, hein Ah, você acredita que eu não fiz as raíces, mano? Nem as antigas, nem as novas Abre, abre Eu já tinha perdido grana pra cacete ali, mano O carro pegou Lua gameplay da gringa Meu Deus É muito azar, véi Música doida A música árabe Ih, essa moto não sobe Ué, cadê a moto? Ah, ah É BR, é BR Pô, o cara tava dando Morreu Vamos lá, hein Ah, ele tá destruindo o carregamento Nossa, dando Tão de ser esse carro, véi Mano, esse jogo é demais, véi Na moral Olha lá Agora são os bagulho doido Uou Caraca, ele acertou Ele acertou Ele acertou o jato Ele acertou o jato Nossa, mano Caraca Ele acertou o jato, véi Beautiful, beautiful Vai bater na traseira Quer ver? O cara vai cair em cima Nossa Mano, o GTA Online É da hora por causa dessas coisas aí, mano Olha isso, mano Olha isso, ó Que isso, mano Da hora Ó, bate móvel Ó, bate móvel Caraca, o cara bateu ali Soltou a turbina Vai atirar, vai atirar Em quem? Nossa, tinha um player Caraca Tinha um player tentando derrubar ele, véi Tentando matar ele de helicóptero Que isso, que isso, que isso Nossa, nem explodiu no avião, mano Nossa, se lascou Zero ela Tirou metade da vida, mano Como pode? Vai bater de novo Só pode Ah Não Vai bater de novo Ele vai derrubar Uou Caraca O cara é bom demais, mano Lógico, né Tava no console Certeza Tava travar a mira Que isso, que isso Nice, mano Nice, nice Nas corridas tem muito isso aí, véi Uou Vamos ver, vamos ver Caraca, mano Dá uma saudade de jogar um GTAzinho online Só que quando bate a vontade, ela acaba Que isso, cara Ah, o cara tá no jato Ele vai derrubar o avião Quer ver? Nossa, mano Que louco Tem uns caras que manjam, né Ah, de novo Duty, ó Duty Wolf 2000 Ah, ele vai sair Ele vai sair Caraca E o carro Era pra ter saído, mano Vamos ver O que que esse cara vai fazer Nossa, ele vai Que isso, mano Ele tava atrás, cara Ele só fez um glitchzinho De voar Vamos lá, vamos lá Nossa Vai Nossa Só faltou ele grudar ali na parede Já pensou Fazer uma ride? Ah, já ia ser demais, né Mano Ia ser Uou Será que tem alguma com o novo carro? Nossa, velho Cagou isso Cagou, hein Caraca Ai, ai, ai Que isso, cara? Ah, mano Para, mano Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeozinho Assistindo alguma coisa aí no YouTube O canal dele tá na descrição Se quiser se inscreve lá Acho que é um canal Que tem bastante desses vídeos aí E é isso aí E é isso aí, galera Se gostou Clica no gostei Compartilha Volta o Script Hook Pelo amor de Deus Tô sentindo sua falta Sério Obrigado, galera Pela moral e por assistir Até uma próxima E foi E é isso aí E é isso aí